15 de julho de 2021. Palavra dada, palavra cumprida. Nós estamos na Flávio Xavier de Toledo. Nós vamos tirar toda sujeirada, trocar lixeiras, deixar ela linda. E vamos também por iluminação em LED. Virou dia a noite, né, Salim? Sim. Como nós fizemos com a... Oswaldo Aranha. Com a Sualdo Aranha, a Padre Alindo Vieira, Antônio da Fonseca, Cursino, 245 pontos. Isso em março do ano passado. Ou seja, nós somos os primeiros. E o gozado é que aqueles que detiveram o poder durante 4, 8, 16 anos, não fizeram nada. E agora eles postam dizendo que eles... Acho que eles são eletricistas. Porque eles trocaram a lâmpada. Tá aí o Salim pra vocês. Gente, só quero agradecer ao nosso vereador Camilo. Como todo mundo está acompanhando em todos os grupos. Todos os pedidos que vocês fizeram, o vereador atendeu e trouxe a iluminação pro nosso bairro. Desde o comecinho, que nem ele falou, da Oswaldo Aranha. Chegando até a praça. No mês passado estivemos aqui falando que ia ser iluminado. Palavra cumprida. Obrigado, vereador. O nosso vídeo está aí. Vocês estão vendo. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Um abraço. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Fica com Deus e, ó, nós vamos melhorar muito mais. Obrigado.